Aqui pessoal, para nós adiantarmos, retiramos aqui uma parte do começo aqui dessa base metálica que é a que firma o teclado na cracaça, ok pessoal? Nós vamos tirando assim com muito cuidado, ela já vem vindo para nós aí Perfeito pessoal, retirado, retirado o teclado, retirada aí a proteção Agora essa proteção que é a que fica, é importante nós darmos uma desamassada nela, ok? Ela não tem jeito aqui, ela acaba saindo realmente um pouco mais tortinha e depois a gente dá uma acertada aí com o alicate, o martelinho e nós vamos ajustando ela para que ela possa ficar perfeita Ok pessoal? Lembrando aqui agora que nós vamos retirar as rebarbas, encaixar o teclado, depois encaixar e efetuaremos aí efetivamente a instalação do novo teclado Valeu galera!